Hoje são 27 de outubro, eu estou aqui na Praça dos Leões, toda pichada daqui, estou aqui com dois senhores, o senhor é o... O senhor é Cílio, José Cílio. E o senhor, o senhor Carlos, né? E vocês estão impressionados aí com as pichações aí, né? Acho isso horrível, acho isso horrível. O que o senhor diz aí? Isso é um absurdo, uma coisa dessa, né? A cidade, enfeiar a cidade, uma praça tão bonita, enfeiar... Isso é coisa de vanda, gente que não tem o que fazer. Quais as suas opiniões, seu Carlos? Isso é uma loucura fazer um negócio desse. O povo vê essas coisas, mas não adianta isso aí, continua do mesmo jeito. Eu sei. E a polícia? A polícia não era pra estar... A polícia não trabalha à noite, rapaz. É, né? Aí, inclusive, aqui onde nós estamos, aqui tem uma câmera de segurança aqui, essa câmera será que não funciona? Mas não funciona, cadê? Os corretivos, ninguém vê nada. Por exemplo, o senhor pega eles aí... O que o senhor acha aí, senhor Sérgio? A polícia não era pra estar agindo pra colocar esse pessoal na cadeia? É, exatamente. É, exatamente. Era pra estar agindo mesmo. Exatamente, porque aí agir isso é absurdo. Então, eles passam aqui, na maior parte aí, esses personagens estavam ali. Só pra debochar mesmo. Só pra debochar. Fazer a hora com a própria cara da polícia, isso aí. Ok. Tá bom. Tem a opinião do cidadão. O que o senhor acha da nossa iniciativa, de vir aqui e apagar essas pichações? A nossa iniciativa como cidadão? Eu acho isso maravilhoso, só um cidadão de bom senso como vocês, porque tem outros que não estão nem aí, que gostam da sujeira mesmo, mas vocês gostam da limpeza. Nós. Nós gostamos da sujeira. Muito obrigado, Sérgio. Tudo de bom, felicidades.